Raid vai escolher o Lolo e não o Júnior? E o Nicanor vai ter forma humana na nova temporada de Raid Bem Vinda a Casa? Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no Telehover, o seu canal de novelas juvenis. E se você é apaixonado por novelas juvenis, então perde tempo, já desce aqui embaixo e se inscreve no nosso canal. E no vídeo de hoje, galera, vamos estar destacando o total de 4 coisas que o trailer oficial de Raid Bem Vinda ao Show nos revelou sobre a segunda temporada de Raid Bem Vinda a Casa. Vendo a primeira delas, que a Raid deve escolher o Lolo de fato. Lolo ou Júnior? Pois é, o trailer de Raid Bem Vinda ao Show, praticamente em 95% ou mais, nos revelou que a Raid deve escolher de fato o Lolo. Esse fato foi confirmado durante esses trechos do trailer de Raid Bem Vinda ao Show. O que também foi revelado durante o trailer de Raid Bem Vinda ao Show foi que o Nicanor ganhará forma humana, interpretada por Eduardo Pérez. E essa confirmação foi feita através desse pedaço do trailer de Raid Bem Vinda ao Show. Sou eu. Tu conhece o Nicanor? Pô, o Nicanor agora é humano, né, produção? Vão ficar de olho também nesse coelho aqui, né? Porque vai que... O que infelizmente também foi nos revelado é que a Morena, interpretada por Minerva Caveiro, não deverá mesmo estar em Raid Bem Vinda ao Show. E isso já pôde ser sentido pela ausência da mesma no trailer de Raid Bem Vinda ao Show. Vem destacar que a Minerva Caveiro que interpretava a Morena, inclusive já está no elenco de outra novela juvenil, Simona, no caso. A ausência da mesma no trailer praticamente carimba, ou melhor dizendo, nos revela que a mesma não deverá estar em Raid 2. Ou que a mesma, se estiver, será apenas nos primeiros episódios. Outra coisa que nos foi revelado é que com a ausência da Morena, o Pedro deve ter uma nova namorada. Pedro sozinho, sem a Morena? Nada disso. O trailer de Raid Bem Vinda ao Show nos revelou que o Pedro deve passar a namorar uma nova personagem, a Muneca. Cada nome é em produção. E essa revelação foi feita através desse trecho do trailer de Raid Bem Vinda ao Show. Não, não vai ser para a muneca. Esta chica aqui não se vê, né? Como vemos, mostrou o Pedro e a Muneca pra lá de atraídos, dando a entender que sim está rolando algum clima. E essas são quatro coisas que o trailer de Raid Bem Vinda ao Show nos revelou sobre a segunda temporada de Raid Bem Vinda à Casa. E já deu para sentir também, pessoal, que Raid 2 promete que vai ser uma temporada de grandes mudanças e novidades. Então é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRover. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abraço e até o próximo vídeo.